Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, nós encontramos as seguintes orientações importantes para a condução de uma vida pelos caminhos que poderão nos conduzir à felicidade. A felicidade é inerente ao grau de aperfeiçoamento do Espírito. Toda a perfeição desenvolvida é fonte de gozos e atenuante de sofrimentos. O homem carnal vive vinculado à matéria e apenas para as situações materiais, enquanto que o homem espiritual tem uma vida consciente de sua condição de espírito, consciente que os tesouros mais preciosos estão dentro de nós, assim como Jesus nos fala na parábola do tesouro escondido no campo. Vamos, meus irmãos, buscar neste momento esse tesouro de luz escondido no campo interior da nossa alma. Inspire fundo, retém o ar por alguns instantes e, ao expirar, solte o seu corpo. Entregue-se ao coração de Deus, aos cuidados que Ele lhe traz para oferecer a você a gema divina da felicidade real. A felicidade que não encontramos lá fora, mas que brota de nosso coração, quando com simplicidade e amor nós nos encontramos com essa gema de luz que é a irradiação de nosso Pai Celestial. Neste momento, utilize a sua consciência como um instrumento de observação. Imagine-se um ponto pequenino dentro do seu peito, deste centro cardíaco que, na realidade, é um portal de luz. Imaginando-se aí, você pode evocar a presença de Jesus, que com seu infinito amor, Ele, o Senhor de nossas almas, que conhece você desde sempre, está aí para acolhê-lo, acolhê-la. Jesus abraça você em seu coração. E você permite-se sentir a segurança, o amor, a ternura e a paz que exalam de nosso Mestre Jesus. Deixe que as irradiações de amor do Mestre penetrem pelos seus poros, neutralizando quaisquer energias contrárias ao bem. Permita-se entregar a Jesus e visualize toda a irradiação de luz do Mestre agindo em todos os níveis do seu ser. Vamos desejar agora, a partir deste ponto em que você se encontra no seu peito, que toda a humanidade receba igualmente essa irradiação que brota do seu amor. É tanto amor que você pode envolver a Terra como um todo sob os auspícios da presença do Cristo. Que toda a humanidade receba essa energia de amor e se levante espiritualmente, acolhendo igualmente Jesus em seu coração. Cuide-se bem e seja feliz. Cuide-se bem e seja feliz.